E aí rapaz, olha a parede das cordas aí ó, bastante peixe aí câmbio, bastante peixe aí ó, não vem não, a rede parou aí ó, errou aí não tem gente que puxa, tem gente que dejeita. Bom, tem que partir em dois aí rapaz, é muita força de peixe. Aí rapaz, olha bastante peixe aí ó, bastante peixe aí rapaz, olha, bastante peixe aí ó, não dejeita aí a rede enterrou aí bastante peixe. E aí 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 Só peixe grato, só peixe grato Só peixe grato